Suzana! Um analgésico! Susana! Mas que demônio, me traga um analgésico! Amaldiçoada, traga... A Susana não está aqui, cunhado. Eu pedi para ela sair. Eu vou avisando. Também não tenho seguranças na casa. Maldito traidor. Não só descobri que a Maria Zamudio está viva, mas que a sua honrosa Josefine está ajudando o amante da Nádia. Essa mulher o acolheu na casa dela. E você, maldito idiota, já sabia disso. Todo esse tempo curtiu com a minha cara. Não se mexe. Eu te pedi. Pedi que eu encontrasse para matá-lo. E não apenas desobedeceu minhas ordens. Você também debochou de mim. Dessa vez, você vai perder, Pedro. Minha irmã e minha sobrinha estão com o Victor. E você não vai poder fazer nada para trazê-las de volta. Isso eu posso te garantir. Eu vim agradecer a você, cunhado. Obrigado. Por arrancar minha alma. Eu vim agradecer por me ensinar a ser esse maldito assassino que eu sou. Entre as vidas que você destruiu, está a minha. E eu vim até aqui para te agradecer. Porque se não fosse por você, hoje eu não teria coragem para acabar com você, seu infeliz. E eu vim agradecer a você, seu infeliz.